Mais uma aeronave da Força Aérea Brasileira, vinda da Jordânia, com 32 pessoas repatriadas da Cisjordânia, pousou esta manhã na base aérea de Brasília. Esse foi o nono voo da Operação Voltando em Paz, do governo federal. A aeronave da Presidência da República, com passageiros a bordo, resgatados na Cisjordânia, pousou na base aérea de Brasília por volta das 8h30 da manhã desta quinta-feira. Desta vez, vieram 32 pessoas de 12 famílias, 12 homens, 9 mulheres e 11 crianças. O avião fez uma escala em Pernambuco e lá desceram seis passageiros. Em Brasília, desembarcaram 26 pessoas. Daqui, os outros repatriados seguiram para São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro, Ceará, Goiás e Rio Grande do Sul. Um voo comercial foi disponibilizado pelo governo. A Mera Aziz, de 40 anos, que desembarcou com a esposa e os quatro filhos, segue com a família para o Paraná. Agora a gente está mais aliviado, né? Depois que a gente passou tudo, que a gente viu lá os acontecimentos. Até vocês estão vendo o que está acontecendo lá, né? Está bem complicada a situação lá. Com a chegada de mais essa aeronave aqui na base aérea de Brasília, a Operação Voltando em Paz do Governo Federal já trouxe de volta ao Brasil em segurança 1.445 passageiros em oito voos vindos de Israel e esse da Jordânia. São 1.440 brasileiros, três bolivianos, um palestino e um jordaniano, além de 53 animais de estimação. Todos os voos de repatriação foram feitos sobre o comando da Força Aérea Brasileira. O médico da FAB, que tem acompanhado os brasileiros durante os voos de retorno, falou de como é o planejamento para manter de forma satisfatória a saúde de crianças e idosos durante toda a viagem. Esse é um aspecto muito especial que eu quero argumentar, que faz toda a diferença quando se trata de um médico de Força Aérea. Um médico que conhece a medicina aeroespacial, porque o voo, seja no seu aspecto da altitude, das acelerações que a aeronave tem, ela interfere de forma muito gritante, muitas vezes, em casos que não interfeririam no nível do solo. Então, a gente tem que planejar tudo isso, montar uma prescrição de forma adequada e foi isso que foi feito. Outras crianças, tinha crianças que tinham alguma necessidade, então houve um monitoramento, checar os sinais vitais, ver com a mãe, orientar a mãe o que fazer. Desde o início da operação de repatriação, já foram mais de 300 horas de voo. A décima aeronave da fase da operação, voltando em paz, deverá ser para os repatriados da faixa de Gaza, onde um grupo de 34 brasileiros ainda aguarda autorização para cruzar a fronteira com o Egito e chegar ao Brasil, para finalmente sentir a mesma emoção do capitão médico da FAB, que tem ajudado a trazer os brasileiros. Não vai ter qualquer coisa material no mundo que me traga essa sensação de ver uma criança sorrindo, um idoso chegando e falar que essa terra é maravilhosa para ele, que aqui a gente tem paz, que aqui a gente tem condições de viver com futuro. Isso não tem preço.